Tudo era apenas uma brincadeira Que foi crescendo, crescendo, me absorvendo E de repente eu me vi assim Completamente seu Vi a minha força amarrada no seu passo Vê que sem você no seu caminho eu não me acho Vem um grande amor nascer dentro de mim Como eu sonhei o dia Quando o meu mundo era mais mundo E todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais carinho, mais pureza, mais calma, mais alegria No meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais forte, mais sentida Quando a poesia realmente fez fluir em minha vida Você veio me encontrar dessa paixão inesperada Por outra pessoa Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre Tem saudade até que é bom Melhor que caminhar vazio A esperança é o dom Que eu tenho em mim Não tem desespero não Você mexe no melhor de coisas Eu vou fazer um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente Eu vou ser mais feliz Quando o meu mundo era mais mundo E todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais carinho, mais pureza, mais calma, mais alegria No meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais forte, mais sentida Quando a poesia realmente fez fluir em minha vida Você veio me encontrar dessa paixão inesperada Por outra pessoa Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre Tem saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é o dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero não Você mexe no melhor de coisas Ser um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente Eu vou ser mais feliz Os seus olhos são espelhos d'água E não vão você Pra qualquer um Por onde esse amor andava Que não quis você Em tempo algum Ah, que vontade de ter você Que vontade de perguntar Se ainda é cedo Ah, que vontade de merecer Um cantinho do seu olhar Mas tem o medo Os seus olhos são espelhos d'água Brilhão pra você Brilhão pra você Pra qualquer um Brilhão pra você Brilhão pra você Por onde esse amor andava Por onde esse amor andava Que não quis você Em tempo algum Ah, que vontade de ter você Que vontade de perguntar Se ainda é cedo Se ainda é cedo Ah, que vontade de merecer Um cantinho do seu olhar Mas tem o medo Não vejo mais você Faz muito tempo Vontade que eu sinto De provar os seus beijos Ganhar teus abraços É verdade, eu não minto E nesse desespero Em que eu me vejo Tosseguei a tua ponto De me trocar diversas vezes Com você Só pra ver se eu te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora eu vou fazer por onde Nunca mais me linda E agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou A te esquecer Você só me ensinou A te querer E te querendo Vou tentando te encontrar Oh, me tá dando fome Buscando em outros braços Seus abraços Perdido no vazio De outros passos No abismo em que você Se retirou Me atirou E eu piquei É o cheiro Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou A te esquecer Você só me ensinou A te querer E te querendo Eu vou tentando te encontrar Hélio Fernandes No bar das meninas E nesse desespero em que eu me vejo Eu cheguei a tomando De me trocar diversas vezes com você Só pra ver se eu te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora eu vou fazer por onde Nunca mais perdi lá E agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou A te esquecer Você só me ensinou A te querer E te querendo Vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços Seus abraços Perdido Perdido No vazio De outros braços No abismo E você Se retirou Me atirou E eu fiquei Que dozinho E agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou A te esquecer Você só me ensinou A te querer E querendo Eu vou tentando te encontrar E me perdendo Buscando em outros braços Seus abraços Perdido No vazio De outros braços No abismo Em que você Se retirou E me atirou E eu fiquei Aqui sozinho Eu sei Que tudo pode acontecer Eu sei Que nosso amor Não vai morrer Vou pedir Vou pedir Ao céu Você aqui comigo Vou jogar No mar Flores pra te encontrar Não sei Por que você Me disse adeir Guardei Um beijo Que você me dê E sei que vai Andar e ser valor E sei que vai Andar e ser valor E sei que vai E sei que vai Andar e ser valor E sei que vai Andar e ser valor E sei que vai Andar e ser valor E sei que vai Música Sempre precisei de um pouco de atenção Acho que não sei que sou um seu cedo que não gosto Esses dias são estranhos Vi capoeira se escondendo pelos campos Esse é o nosso mundo O que é demais nunca é o bastante A primeira vez, sempre a última chance Ninguém vê onde chegamos Nos assassinos e são livres Nós não estamos, vamos sair Nós não temos mais dinheiro Meus amigos todos estão Procurando emprego Voltamos a viver Há dez anos atrás E a cada hora que passa Envelhecemos em semana Vamos lá Tudo bem Eu só quero me divertir Esquecer Dessa noite ter um lugar legal pra ir Já entregamos o alvo E a trilharia por cão Comparamos nossas vidas E esperamos que um dia Nossas vidas possam se encontrar Quando me vi Tendo de viver Comigo apenas e com o mundo Você me veio como um sonho bom E me assustei Não sou perfeito Mas não esqueço A riqueza que nós temos Ninguém consegue perceber E de pensar nisso tudo Eu, homem feito Tive medo e não consegui dormir Vamos sair Mas não temos mais dinheiro Meus amigos todos estão Procurando emprego Voltamos a viver Há dez anos atrás E a cada hora que passa Envelhecemos em semana Vamos lá Tudo bem Eu só quero me divertir Esquecer Dessa noite ter um lugar legal pra ir E entregamos o álcool E a trilharia Comparamos nossas vidas Não tenho pena de ninguém Alô, Cíntia! Me pague primeiro Depois se me demite Onde a máquina me leva não há nada Horizontes e fronteiras são Mas agora tudo que eu mais quero Já ficou pra trás Qualquer um que leve a vida nessa estrada Só precisa de uma sombra pra chegar Os momentos vão passando E o coração dispara Mas de repente a velocidade chora Não vejo agora de voltar pra tá cedo A luz do teu olhar A luz do teu olhar No fim do túnel Despeira a minha solidão A luz do teu olhar Que não se apaga A música do vento Que não para Será que a luz do meu destino Vai te encontrar Vejo o sol da ilusão entrando em casa Iluminando o grito das crianças Os momentos mais unidos na lembrança Não vão se apagar Ai que me dera encontrar contigo agora E esquecer as cubas dessa estrada Eu prefiro sonhar Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que tua falta faz Havia dando a paz o seu carinho Na despedida teve um dia lindo Será que tudo está sorrindo Quando eu voltar Quando eu voltar Hoje em dia não é seu irmão Tchau Tchau Quando a solidão bateu, eu vou chorar Com meu coração vazio, sem ninguém pra me amar Estou perdido pelos cantos por aí Sem carinho, sem amor, sem rumo certo pra seguir Quero ter alguém pra dividir o meu espaço Quero um colo, um carinho e um abraço Quero ter alguém Que me faça acreditar Que ainda existe um grande amor Que me traga o meu sorriso Que o tempo apagou Que me faça acreditar Que ainda existe um grande amor Que me traga o meu sorriso Que o tempo apagou Quero amor Quero amar Quero amor Quero amar Quero amor Quero amar Quero amor Quero amar 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 Dentro de mim, do meu olhar, do meu coração, oh minha doce paixão Eu quero estar na sua pele, me embriagar no seu perfume Tenho ciúme dos seus olhos em outra direção Porque seu corpo sedutou, passou a ser o meu costume Onde viajo toda noite, pra outra alimentação Você veio de repente e me reacendeu Uma chama que me havia se apagado Logo veio uma vontade de me oferecer Ei gatinha, deixa eu ser seu namorado Responda-me com sorriso, dizendo que sim Parece brincadeira, outro sogro amado Não se esqueça que me fez uma jurada de amor De quando obrigado, outro faz as fases Eu tô gostando dela Ela é a dona do meu coração E hoje faz parte da minha canção Essa música me lembra os bons tempos do Bar do Tchan Você veio de repente e me reacendeu Não, foi só eu e ele Logo veio uma vontade de me oferecer Em Lourinho, deixa eu ser seu namorado Respondeu-me com sorriso, dizendo que sim Para ser brincadeira, hoje estou tarado Não se esqueça que me fez uma jurada de amor De quando obrigado, outro faz as pazes Tô gostando Tô gostando dela Ela é a dona do meu coração Hoje faz parte da minha canção É madrugada e eu estou tão sozinho Preciso de ter você junto a mim Não sei o que você está fazendo agora Se pensa e me chora Ou não tá nem aí O que eu sinto com você é amor Me perdoa por favor Se eu te magoei Nunca mais eu vou deixar você sozinha Te acho tão linda E por você me apaixonei Eu queria te dar As estrelas, o céu e o mar Querer te roubar Pra ninguém te encontrar Fazer uma canção de amor E cantar pra você Eu te amo jamais Eu te amo jamais Eu quero te perder Eu te amo jamais Eu queria te dar As estrelas, o céu e o mar Querer te roubar Pra ninguém te encontrar Fazer uma canção de amor E cantar pra você Eu te amo e jamais eu quero te perder Na madrugada eu sou tão sozinho Preciso em ter você junto a mim Não sei o que você está fazendo agora Se pensa em mim e chora Ou não tá nem aí O que eu sinto com você é amor Me desculpe por favor Se eu te magoei Quando eu vou deixar tão sozinha Te acho tão linda E por você me apaixonei Eu queria te dar As estrelas do céu e o mar Poder te roubar Pra ninguém te encontrar Fazer uma canção de amor Que eu fiz pra você Eu te passei com a cara de bagaço Eu queria te dar As estrelas do céu e o mar Poder te roubar Pra ninguém te encontrar Fazer uma canção de amor Que eu fiz pra você Eu te amo e jamais eu quero te perder Foi um sentimento que os poucos Tomou dentro de meu espaço Fiquei completamente louco Completamente apaixonado Aos olhos de quem tá de fora Parece coisa de novela Daí o sentimento aflora Magia que ninguém espera Tudo aconteceu no sonho Ninguém como você sabia Que dentro do meu peito Estava o coração quebrado Que você sorria Até que você foi embora Deixou de vez o meu caminho Quem sorria agora ou chora Dessa nossa história Vou lembrar sozinho Você sabia Que mesmo me deixando Eu iria Ficar te esperando todo dia Fugindo de mim mesmo Pra tentar te esquecer E muito mais eu lembraria Sabia Que mesmo me deixando Eu iria Ficar te esperando todo dia Fugindo de mim mesmo Pra tentar te esquecer E muito mais eu lembraria Foi um sentimento que eu sou Tomou conta sem deixar espaço Fiquei completamente louco Completamente apaixonado Aos olhos de quem tá de fora Parece coisa de novela Daí o sentimento aflora Magia de quem nunca espera Tudo aconteceu no sonho Ninguém como você sabia Que dentro do meu peito Que dentro do meu peito Estava o coração quebrando Que amava E por você sorria Até que você foi embora Deixou de vez Deixou de vez o meu caminho E quem sorria agora Chora nessa nossa história Vou lembrar sozinho Você sabia Que mesmo me deixando Eu iria Ficar te esperando todo dia Fugindo de mim mesmo Pra tentar te esquecer E muito mais eu lembraria Sabia Que mesmo me deixando Eu iria Ficar te esperando todo dia Pra tentar te esquecer E muito mais eu lembraria Sanzinho Ficar te esperando Nesse teu olhar Que incendeia O meu coração O teu segredo Se revelará Com seus próprios versos Qual será sua intenção Eu só quero que você entenda Que meu sentimento é verdadeiro Não há segredo Não há segredos Não há segredo Não há segredo Se revelará com seus próprios versos Qual será a sua intenção? Eu só quero que você entenda Que meu sentimento é verdadeiro Não há segredo quando o amor chegar Teu olhar fez de encontro ao meu Meu destino está junto ao seu Meu vício, mania Eu desvendei os mistérios do seu coração Teu olhar fez de encontro ao meu Meu destino está junto ao seu Meu vício, mania Os mistérios do seu coração Receba pedidos A solidão que dormiu comigo Não conseguiu meu corpo aquecer De madrugada gritei seu nome Chorando sem perceber Mas a saudade mentiu pra mim Ela não trouxe você Tá faltando a flor Tá sobrando espinho Machucando meu coração Morrendo de amor Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá faltando a flor Tá sobrando espinho Machucando meu coração Morrendo de amor Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá doendo Que sufoco Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha não faz assim Tá doendo Que sufoco Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha não faz assim A solidão que dormiu comigo Não conseguiu meu corpo aquecer De madrugada gritei seu nome Chorando sem perceber Mas a saudade mentiu pra mim Ela não trouxe você Tá faltando a flor Tá sobrando espinho Machucando meu coração Morrendo de amor Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá faltando a flor Tá sobrando espinho Machucando meu coração Morrendo de amor Morrendo de amor Prova de sozinho Nas garras da solidão Tá doendo Que sufoco Tô sofrendo Feito louco Vida minha não faz assim Tá doendo Que sufoco Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha não faz assim Música 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 Tentei de tudo pra fazer Você feliz Chorei, sofri Me machuquei Mas esse jogo Vai virar Você vai ver Quem deve pagar Vai aprender Mas isso passa Hoje não quero você Ela me enganou Na verdade nunca me amou Hoje sei que vou ficar Sem te amar Ela me enganou Na verdade nunca me amou Hoje sei que vou ficar Sem te amar Ai, 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 ai Música Tentei de tudo pra fazer Você feliz Chorei, sofri Me machuquei Mas esse jogo vai virar Vai ver Quem deve pagar Vai aprender Mas isso passa Hoje eu não quero você Ela me enganou Na verdade nunca me amou Pois eu sei que vou ficar Sem te amar Ela me enganou Na verdade nunca me amou Pois eu sei que vou ficar Sem te amar Se eu bebi Não foi por causa de você Posso chorar Se eu chorei Foi por vontade De chorar Não vá pensando Que ainda choro Por você Se alguém falou Que andei mostrando Seu retrato É conversa A tua vida quer saber Não me interessa Fiquei sabendo Que eu nem lembro De você Segue a sua Sua estrada Que eu já te esqueci Quando o amor Mas se fosse diferente Se esse cara fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu É um dia da mentira Eu brinquei E você caiu Na verdade Hoje é primeiro De abril Essa vai nas meninas E o seu cor É uma fonte De desejo Me fascina Com teus beijos Tudo que me faz Lembrar você E de vez Em meus sonhos Pensamentos Não te esqueço Um só momento Esse amor Que me faz sofrer No meio da noite Uma dor No meu desespero Eu grito Seu nome Distante assim É tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto Do seu amor Com ele Com ele eu tenho Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Meu amor É uma semente Meu coração É um jardim Que aos todos Foi crescer E tomou O mundo é de mim Alô Cíntia Vou levando minha vida Nesse vai e vem Não tem chuva Não tem som Não tem novo Não tem dia Cada cidade que passa Levou alegria Tantas estrelas Eu vi iluminando o céu Madrugada de sereno Molhou meu chapéu Já passei Tanto janeiro Já senti Tantar saudade Cada ida Cada volta Só felicidade Minha vida Segura Nas ganchas De um poçante Louco Na estrada Fera no volante Louco Apaixonado Mais uma razão Minha vida É igualzinha Vida de um peão Também tem saudades No seu coração Onde vai ser o cavalão Da meu caminhão Ao vivo Tem uma viola Que é o cheiro Da parede Quando é noitinha Para pontear Tem uma viola Um canário E um raguete Quando é chicadinha Pra ninguém Quando a lua Vem chegando Cor de praia Ilumina Meu pedaço De teigão Um mantinho Lá no seio Da mata Não precisa Ninguém Ser do lado Não Sinfonia No rianço Da castanha Minha viola Completo Alqueça Ela é o ferro Desalvido Minha Minha Senhorita Que nunca pude Me dizer Você jamais me perguntou De onde vem Vem pra onde for De onde vem Já não importa Pois a passou Cedeira E o que importa Agora é saber Pra onde for Avisando a galera Que amanhã tem feijoada E a partir da uma hora Eu sou vivo Me amei a senhorita O que eu tenho É da festa Errei de sacola Me amei a senhorita O que eu tenho É quase nada Mas tem um som Com um abrigo Traz o que é seu Vem morar Comigo Tem uma palhaça No canto da ser Sendo nosso abrigo Traz o que é seu E vem correndo Vem morar Comigo Quem sabe Canto que é novo Aqui é pequeno Mas dá pra noções E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Quebra as noites De lua Tem uma varanda Que me enqueçoar Vem morar Comigo Meia senhorita Vem morar comigo Doce Meia senhorita Comigo 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 Oh ooooh Oh ooooh Comigo Comigo Valeu gente obrigado Até abração se Deus quiser Jeová das meninas Me chama, me conta, me diz Como vai sua vida Mas conta a verdade Com jeito pra não machucar Me engana que sente saudade Que ainda não me esqueceu Que seu amor ainda sou eu Confessa que eu tinha razão E você sabe agradar Mas fala a verdade Esse outro não te faz mais feliz Tem um peixe sentado Que eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Confessa que eu tinha razão E você sabe agradar Fala pra mim Que esse outro não te faz mais feliz Me engana que sente saudade Que ainda não me esqueceu Que seu amor ainda sou eu Deixa eu pensar Deixa eu pensar Que isso tudo é fantasia Que eu te tenho todo dia Que eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos uma chance Quero ter você aqui E você sabe que você tem razão Ou você tem razão O que você tem razão Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí